Ele não vai ter uma terapia Ele não vai ter uma terapia aí, não Ele vai ter uma terapia aí, não Ele vai durar Ele vai durar Pede pro Davizão ali Fala pro Davizão pegar uma bandejinha Que tá no meio assim, pra mim assim, no carro Uma bandejinha durar Vai querer cor, não Vai, 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 vai Estamos pronto Estamos capitão Pensa que é mel comunidade Não é mel, nunca foi Sempre foi esse sofrimento Sabe que eu não vou estar chorando pra vocês Mas agora é o jeito A gente fazer os closes do sofrimento também Pra vocês acreditarem que é fácil Só na cabeça de vocês Eu sei que não dá pra esconder Queríamos por você Não vou sequestrar toda essa paixão E aí É assim ó Que sabe o sucesso é 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 É bósss 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 Este é o hino! Obrigado Renatinho!